Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vamos entrar no grande mundo dos exploradores, naquela que é a explicação de como se joga esta Scarabia. Não saem daí! Bem, explicámos aqui as regras deste jogo, nada não. Desplicámos a conselha esta portada de Scarabia, um original da Blue Orange e que chega a Portugal através da Morapiaf, onde vamos representar um explorador num determinado tipo de terreno com o objetivo de conseguir os melhores tesouros. O setup e as regras são bastante simples, como vamos ver já de seguida. Eu aqui vou apresentar um setup para dois jogadores, mas independentemente do número de pessoas, na partida a preparação é feita exatamente da mesma forma. Todos os jogadores vão receber aqui um quadro e as quatro peças referentes a essa cor. Não existe qualquer implicação, uma vez que todas as peças têm exatamente a mesma configuração. O que é que vai acontecer? O chamado explorador maior, portanto o jogador mais velho, deve então, dentro deste quadro, posicionar as quatro peças numa grelha de 2x2 e depois todos os jogadores devem seguir exatamente os padrões e os respectivos locais. E foi isso que eu já fiz aqui para o jogador laranja e também aqui para o jogador azul. Depois, o que é que vai então acontecer? Os espaços que estão aqui com buraquinhos devem receber aqui as peças da respectiva cor. Devemos também embaralhar as 12 cartas de peças. Cada jogador deve colocar à sua frente as peças da sua cor e devemos também criar uma pilha com os tokens de escaravelho, que dão um ponto, dois pontos, três pontos e aqui quatro pontos. E com isto temos então o setup terminado. Passando às regras, elas não vão ser menos complicadas. Este é um jogo relativamente rápido que vai durar ao longo de 12 rondas, sendo que o jogo acaba quando acabarem as cartas que aqui estão. Na prática, nós vamos biscar cartas, colocar peças, tentar fechar zonas e pontuar. É esta a lógica do jogo. Mas de que forma é que tudo vai acontecer? O jogador, o explorador maior, portanto o jogador mais velho, vai então retirar a primeira carta do topo, revela a forma para todos os jogadores e agora, em simultâneo, todos devem ir buscar a peça e colocá-la aqui à sua frente. A peça é esta. Existe uma regra para a primeira peça colocada em jogo que nos diz que ela tem que ser, pelo menos um dos seus quadradinhos, deve tocar num dos quatro quadrados que estão aqui ao centro do tabuleiro. Todas as peças têm cinco quadradinhos, portanto não existem aqui grandes implicações ao nível das formas da peça, mas sabemos que obrigatoriamente, pelo menos, um dos quadrados tem que tocar aqui nesta zona. E eu decido, por exemplo, fazer o quê? Vamos lá ver. Portanto, isto assim iria tocar. Isto assim também iria tocar, mas se calhar não me dá assim tanto jeito. Isto assim também vai tocar. Vamos imaginar que eu fazia isto desta forma. Vamos imaginar que eu fazia isto desta forma. Tenho pelo menos um a tocar nesta zona central. Este jogador iria fazer exatamente a mesma coisa e ele decidia, por exemplo, fazer, para não ser igual, ele decidia fazer isto assim. Podem virar a vossa peça, ok? Não existe qualquer problema. Inclusive até podem tapar os escaravelhos. Contudo, é importante deixar a indicação de que quantos mais escaravelhos taparem, menos pontos poderão conseguir ganhar. Já vamos a essa explicação de como é que vocês vão pontuar. Portanto, isto foi feito para os jogadores. Vamos à próxima carta. E é esta com esta formazinha, que eu vou tentar encontrar aqui, que está aqui. Qual é agora a regra para todas as cartas que saírem? É que pelo menos um dos quadrados da peça tem que estar adjacente a outra peça que já exista no tabuleiro. Portanto, eu podia colocar esta forma que quiser. Eu acho que a forma mais interessante é colocar esta minha peça aqui, ok? Não podemos sobrepor peças, não podemos sobrepor estas zonas, ok? O objetivo é nós criarmos as chamadas zonas de escavação. Ou seja, áreas que tenham 4 ou menos quadrados delimitados. Seja por peças, seja aqui por estas pedrinhas, ok? Falta este jogador fazer. Portanto, onde é que está a peça dele? Está aqui. E ele decidia, por exemplo, colocar a peça aqui, ok? Terceira carta. E é esta que tem esta formazinha. E nós vamos decidir, por exemplo, colocar aqui, ok? E o que é que acabou de acontecer neste momento? Eu criei uma zona de escavação. Ou seja, uma zona que está toda delimitada, seja por peças ou por estas estruturas, e que tem 4 ou menos quadrados disponíveis. E como é que nós vamos, então, pontuar? Como eu tenho 4 quadrados, cada escaravelho que lá esteja dentro vai-me dar 4 pontos. Neste caso, como eu tenho 2 escaravelhos, cada um vai receber em cima um token de 4. Ok? Mais uma vez. Como é uma zona de 4 espaços, que está delimitada, cada escaravelho vale 4 pontos. Como eu tenho 2 escaravelhos, cada um deles recebe um token de 4. Se, por exemplo, imagina que já acabaram os tokens de 4, eu podia colocar lá em cima 2 de 2. Ok? Desde que seja exatamente o mesmo valor. E este jogador vai fazer o quê? Vai colocar também a peça. Portanto, como viram, isto acontece em simultâneo. Eu, ao fazer isto, é que acaba por demorar aqui um bocadinho mais tempo. Ele poderia pôr aqui. E o jogo vai, assim, decorrendo, até que seja retirada a última peça. Se os jogadores tiverem a possibilidade de colocar a peça em jogo, obrigatoriamente têm que a colocar. Se não existir forma da peça encaixar, o jogador aí, sim, pode descartar a peça e ela não entra. Quando este processo acabar, os jogadores vão, então, contar todos os tokens que têm, portanto, todos os pontos que conseguiram, depois de tudo somado, vai ganhar aquele que mais pontos tiver colecionado. Se, depois de somados todos os pontos, verificar uma situação de empate, os jogadores vão simplesmente dividir aqui a sua vitória. O nosso vídeo de explicação de regras fica por aqui, mas, se quiserem saber a nossa opinião, podem sempre consultar o balãozinho que vai aparecer aqui em cima. Para os que ficarem por aqui, não se esqueçam de deixar os vossos comentários, o vosso like, subscrever o canal e ver já de seguida os vídeos relacionados ontem também o unboxing deste jogo e a review escrita. Espero por vocês num próximo vídeo. Até à próxima. Obrigado.